Hey guys! Eu sou a Bi. E eu sou a Gi. E nós somos a Gêmeos Inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E essa é uma quarta-feira e nas quartas-feiras a gente tem Descomplicando a Gramática. Ou seja, a gente vai pegar o assunto e vai deixar ele facinho pra você entender. E o assunto do vídeo de hoje é a diferença entre o Going To e o Will. E já vou começar dizendo que muita gente tem dúvida nesse assunto porque a gente usa os dois pra formar futuro, né? Frases e sentenças no futuro em inglês. Daí o pessoal fica, mas Teachers, como é que eu vou saber quando que eu uso o Going To? Quando que eu uso o Will na hora de formar futuro em inglês? Como é que eu sei qual que é a diferença entre um e outro? E aí, Teacher B? Bom, a gente poderia ficar dando um monte de regrinha pra você memorizar, mas via de regra é só uma coisa que você tem de pensar. A gente vai usar o Going To quando a gente vai falando de planos futuros mais certos que você tem mais convicção de que realmente vão acontecer. I'm going to get married in December. Ai, that's so nice. Então a gente disse, eu vou me casar em dezembro. Eu tenho certeza que vai se casar, já teve que pagar todos os fornecedores, já tá tudo certo. Já tá tudo certo, convictos enviados. Vai casar. E eu vou entrar, primeiro a entrar. De madrinha. Agora você vai usar o Will quando você também estiver falando de futuro, né? O assunto daqui é futuro, mas você não tem tanta convicção assim. É um plano, é algo que você espera, mas você não tem tanta certeza. Tanto é que é bem comum o Will vir junto com palavrinhas que indicam essa incerteza. I guess I'll travel to Europe in December. Oh, that's nice. Eu falei, né? Eu acho que eu vou viajar pra Europa em dezembro. Eu não tenho certeza. É um plano, é um desejo, mas eu não comprei passagem ainda, eu não tenho hotel reservado. E há um detalhe aqui, você também usa o Will pra falar das atividades corriqueiras. Tipo assim, vou lá pegar um copo de água. Ou, I'll drink a glass of water. Vou lá beber um copo d'água. Você geralmente usa o Will também. Outra situação que a gente vai usar o Will é quando a gente vai fazendo pedidos em inglês. Por exemplo, Então, você vai me passar o sal? E perceba que a diferença entre eu falar E falar, por exemplo, É que com o Will tem mais essa pegada de pedido, esse tom de eu realmente tô fazendo uma solicitação. Você poderia, por favor, né? Agora quando eu falo Tem uma pegada mais de expectativa. É assim que o nativo da língua inglesa interpretaria. É meio que como Você vai pegar o sal pra mim, né? Eu já tô com a expectativa que isso vai acontecer. Não tem só o peso de um pedido. Inclusive, quando você vai fazer pedidos também em restaurante, Você costuma usar o Will. I'll have an orange juice. Ah, eu vou querer um suco de laranja. Você pode usar o Will também. Nesse sentido de fazer o pedido. Agora, por mais que tenha essa diferença Entre o going to ser um pouquinho mais certo, Um futuro mais preciso. O Will, um futuro mais impreciso. Ou talvez uma atividade do dia a dia. Na prática, gente, Os americanos, os nativos, Eles usam os dois, Na maioria das vezes, De forma intercambiável. Ele não fica pensando Deixa eu ver se eu tenho certeza desse plano Pra eu usar o going to. Ah, não é muito certo. Eu vou usar o Will. Eles usam os dois e vão misturando. Então, às vezes, Esse peso que a gente coloca na gente mesmo, Nem eles colocam em si mesmos. E agora, pra garantir que você entendeu, A gente vai falar várias frases Usando o going to, o Will, Fazendo alguns comentários. Assim, a gente garante que o conteúdo ficou bem fixado. Porque aqui é a hashtag Aprende e Aplica. There are no clouds in the sky. It will be a sunny day. There are no clouds in the sky. It's going to be a sunny day. Você percebeu? A gente falou a mesma informação. Olha, não tem nuvens no céu. Vai ser um dia ensolarado. Usa o Will. Usa o We're going to. E ambas as frases estão corretas. Sem problemas. Sem neuras. Sem dor de cabeça. Ah, inclusive, Uma observação importante, Que é que a gente faz questão de falar tudo pra vocês, É que na linguagem falada, informal, Vai ser muito comum você ver as pessoas Substituindo o going to pelo gonna. Por exemplo, It's gonna be a sunny day. It's gonna be a sunny day. É a mesma coisa que It is going to be a sunny day. My blood pressure is low. I'm gonna pass out. Perceba só, A Bi falou, Nossa, a minha pressão tá baixa. Eu vou desmaiar. Eu vou passar mal. Como ela tá falando uma afirmativa Baseada em evidências, né? Eu tô achando que eu vou passar mal Porque a minha pressão está baixa. Eu tenho uma evidência Que me dá grandes indicações De que isso vai acontecer. Ela acabou usando o going to. Mas se eu usasse o will Nessa situação, Ninguém ia falar Ah, tá errado. Não é pra usar o will, não. A questão aqui Não é quando é certo Ou quando é errado usar o going to. Mas é o quando faz mais sentido. Quando é o word choice, Ou seja, Quando a escolha de palavras Que você vai ter Vai ser mais parecida Com a word choice Que um nativo teria. Então, por isso que a gente dá essas dicas, né? Do ter mais certeza Ou não ter certeza Te ajuda a te definir aí Qual você vai usar Pra se parecer mais com o nativo Mas não vai ter errado Se você usar uma Ou usar outra Em determinada situação I'll be back By 9pm Então eu vou voltar Às 9 horas Olha só, Ela falou uma coisa Que ela vai fazer E usou o will Sem problemas Pra falar sobre o futuro Agora pra você Que assistiu o vídeo até aqui Vai uma dica bônus Quando você quer falar Que alguém se recusa A fazer algo Não quer fazer É contra a vontade Da pessoa fazer Não vai fazer de jeito nenhum Você pode usar o will not Ou a versão splash Que é o won't Por exemplo My son won't obey me Então, nossa Meu filho se recusa a me obedecer Não quer dizer que ele não vai me obedecer Ao pé da letra Quer dizer que, meu Ele se recusa Ele não De jeito nenhum Não quer me obedecer My son won't obey me Ou ainda She won't eat her food Ela não vai comer a comida dela No sentido Ela se recusa A comer a comida dela She won't eat her food I don't know what I'm gonna do Eu sei o que eu vou fazer A minha filha A minha criança Não vai comer Não come O que eu faço? I will not I will not E aí Conseguiu finalmente entender E nunca mais Vai ficar na dúvida Sobre quando usar o will O going to Ou com medo de errar Sem ter a melhor necessidade Bom, então como a gente já disse Aqui é a hashtag Aprende e aplica Já coloca em prática Frases com o going to E com o will Aqui embaixo nos comentários Que a gente adora ler A ajudar a corrigir E também já marca aquele seu amigo Ou compartilha aqui Essa postagem com aquele seu amigo Que também quer aprender Tá na dúvida E não esquece de se inscrever no canal Se você é novo por aqui Já entra no canal Faz maratona dos vídeos O canal é super divididinho Por categorias Pra você saber exatamente O que você tá assistindo E aprender muito inglês com a gente E também acesse nosso blog Gêmeasdoinglês.com Tem várias dicas super legais lá Vários conteúdos Que você não pode perder Clica no seu likezinho aí Pra ajudar a divulgar cada vez mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Bye 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 Tchau 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 Tchau